A CIDADE NO BRASIL 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 É uma síntese do filme. Não dá. Depois... Não tinha medo que tal de bom santo quis, mas o que todos diziam quando ele se perdeu. Vai lá, vai lá. Que lindo! O Oscar vai para Felipe Marcou de Brito pelo filme Ovelha Negra. Aplausos! 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 Música